O Detran Pernambuco agora está com o sistema drive-thru, mas o serviço que é agendado só está disponível para entrega de carteiras de habilitação e documentos de veículos. No Shopping Tacaruna, o serviço é realizado no caminhão itinerante do Detran, que está funcionando no estacionamento próximo ao acesso à Avenida Cruz Cabugá. A estrutura conta com 15 funcionários. O serviço também é oferecido no estacionamento do Shopping Recife. Nos dois pontos, o horário é das 8 da manhã até o meio-dia. E o atendimento é exclusivo, apenas para entrega da habilitação e também do documento do veículo daqueles que tinham agendado e que receberam a ligação do Detran, confirmando a vinda para entrega da documentação. É o caso desse motorista de aplicativo. Ele tinha agendado e foi contactado pelo Detran para pegar hoje o documento do veículo. É mais fácil, né? Por causa da pandemia. Tem a mobilidade de vir e não ter que entrar lá no Shopping, porque tem as filas, o distanciamento social. Mas muita gente também veio sem agendamento ou procurou o drive-thru do Detran em busca de outros serviços. Esse economista aposentado queria regularizar as multas do veículo e teve que voltar para casa de mãos vazias. Exatamente. Você não faz nada. Não resolve nada aqui. O diretor de atendimento do Detran reforça que todos os demais serviços estão sendo oferecidos na sede do órgão, num esquema especial. Todos os serviços estão sendo disponibilizados, só que de forma reduzida até 30%. Serviços voltados para veículo e habilitação estão sendo disponibilizados na sede de forma agendada. Dentro daqueles serviços ditos como emergenciais, nós estamos atendendo de forma gradual. Ele lembra também que, por conta da pandemia, o prazo para motoristas circularem com o documento de 2019 foi prorrogado. O novo calendário segue o algarismo final da placa de identificação do veículo. Veículos com terminação I2 foi prorrogado até o final de julho. Veículos com terminação 3, 4 e 5, nós estamos disponibilizando o uso até o final de agosto. 6, 7 e 8, o mês de setembro, final de setembro. E terminação de placa 9 e 0 até o final de outubro. E terminação de placa 9 e 0 até o final de outubro.